Eu trabalhava numa escola de música, então eu era apenas o instrutor lá. Quando eu comecei a trabalhar individualmente, em particular, ter alunos particulares, a minha demanda mudou e com certeza a minha entrega mudou também, né? Então eu achei que isso era uma coisa que era fundamental pra conseguir compactar a entrega pras pessoas que fazem parte dela, pras pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia, do meu trabalho. Então muitas pessoas têm a mesma vivência, têm o mesmo intuito de fazer aula de música, mas com várias referências diferentes, vários estilos diferentes, várias idades, vários gostos musicais. Então poder reunir todas essas pessoas através do meu trabalho é uma oportunidade que eu não podia deixar faltar. Como todos eles são meus alunos, então eu deixei eles o mais confortável possível pra eles se sentirem mais confortáveis possível, eles tocando e aproveitando. A maioria já conhecia aqui, a minha casa, por fazerem aula aqui, né? Então eu achei que seria o lugar propício pra eles se sentirem à vontade, tocando aquilo que eles gostam. Por incrível que pareça, todos tiveram a mesma reação, assim, todos ficaram empolgados, curtiram pra caramba, todos se empenharam, se entregaram pra uma coisa maior. Além da minha pessoa pedindo, né? Eu não era um professor pedindo, então acho que todos eles sentiram esse pedido como se eu fosse um amigo, não como se eu fosse o professor deles. Comecei na música tarde, mas eu sou músico desde sempre. Eu realmente achei o tempo pra que eu pudesse fazer disso a minha profissão. Desde então eu venho conhecendo pessoas incríveis e tendo referências incríveis, tanto profissionais quanto por amizades e várias inspirações dentro desse meio musical, fora o meio instrumental, né? Com esse tempo que eu trabalho com música, eu acho que eu deixei de ser um professor instrumentista, de dar aula de um instrumento específico pra conseguir dar aula de música. Então, eu acho que essa é a minha vertente, agora e daqui pra frente. Uhul! 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 Obrigado.